Música Manhã comendo que me achasse feia Acordei tremendo deitada na areia E logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração E logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Música E depois uma rocha, uma cruz E o teu barco negro pensava na luz E o teu braço acenando entre as velas já soltas Dizem as velhas da praia Que não voltam São Lucas São Lucas Eu sei, meu amor, que nem chegou-te a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegou-te a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Música No vento que lança areia os vidros Nem a alma que canta no fogo um mortiço No calor do leito, nos brancos vazios Dentro do meu peito estás sempre comigo No calor do leito, nos brancos vazios Dentro do meu peito estás sempre comigo Música 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 Eu sei, meu amor, que nem chegou-te a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegou-te a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Música 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 Música